Rony News, que baila novidades Tô sempando águas reais Cobrei sorveta, minha Gucci, jacara No pano e outros animais Tantas chamadas e perdidas De beaters que dizem que um gancho é demais Mas isso é lógico Animais mobile é zoológico E o meu grupo é tópico Tu abre memórdia e saiba em dois finais Baby do lado com azufa Consegue é comigo que tem um dos cristais Tantas chamadas e perdidas De beaters que dizem que um gancho é demais Mas isso é lógico Animais mobile é zoológico Yeah, o meu grupo é tópico Tu abre memórdia e saiba em dois Animais no meu barro tá cheio na arma Branca no sneaker katana Enrolou-me enquanto a beba banai Luanda vive um big drama Baby, eu já não vivi Era da volta fingir que não vi Tava com a Jane, só a partir maquin Ele foi de perto, mas isso não é fria Número de plays, aqui dão pra discos douro Vou ao Dragon Ball roubar os poderes do Thrilling Eu tô num Porsche Turbo Essa é Shiren no Reggae Lá nem qualquer item na Siri Pergunta a Siri Quem é o nigga mais foda do game? Dan Gimby Armando é brinhar com Ice Eu não fico bêbado, mano Eu fico líder E até hoje eu não sei se a Selena é uma bitch ou uma gangsta Desculpa a ignorância Única coisa que eu sei dessa gaja É que ela foi cara e que veio de França E o teu Ice falso derrete sempre que eu lanço Porque sou cuspo faia E o teu flow O gato imita mais vezes pra ver se ganhas um costo de fama Yeah, eu tô com Ben Já fala de massa A comer com as mãos, quero novos talheres Próximo ano vem mais uma faca Pra cortar o pão e vou no pulso baguete Todos os dias tô atrás do milho Pra fazer pipocas com o escape do Benz Glória ao piano ainda nem tava na moda Mas já vi as boas no corpo de meus dedos E eu tô sempre a andar com reais Os quantas, os euros e os dólares também Ankey Tua canta bem nesse projeto Que o people vai pensar que eu é que criei Shit Deslizo na vibe da CB Louis Vuitton, milionaires com o Izef Yeah Range Rover, Longwheel, bass Tudo aqui é fact, tipo name, bitch Tô tempando águas reais Combrei sorveta, minha Gucci, jacara, no pano e outros animais Tantas chamadas e perdidas de beaters que dizem que um gato é demais Mas isso é lógico Animais no bar é zoológico Yeah Bom grupo é tópico Fabi-me morre e se é óbito Rony News Que espalha novidades Rony News